Vamos lá, galera! Se bora pra mais um vídeo aí, rapaziada! E hoje vamos falar sobre os épicos, né? Separei pra vocês aqui os 10 épicos mais prováveis de estar chegando e 10 que a galera mais espera chegar no game, tá? A aproximação do FIFA aí com a Konami vai nos proporcionar mais jogadores chegando com toda certeza, tá? Quinta-feira que vem... De vez que vai ser o dia 9 na quinta-feira que vem... Não, daqui mais duas quintas chega a atualização, tá? Uma atualização do mês, né? Então chega novos jogadores, novos contratos selecionados e por aí vai, tá? Sem ser nessa quinta agora, no dia 9 chega a atualização, tá? Comenta qual jogador você mais espera estar chegando, deixa o seu like aí pra dar aquela moral e incentivar o nosso trabalho aqui. É muito bom ter vocês com a gente mesmo aí todos os dias, fortalecendo e incentivando. E bora pra cima aí pra mais um vídeo aqui no canal, hein, galera? Vamos lá! Beleza, manos? Confirma o likezão de vocês aí pra estar ajudando, hein, galera? Confirma aí aquele likezão, vai ser muito brabo mesmo ter vocês com a gente, tá? É o seguinte, mano, ó, FIFA e a Konami, ou eFootball, né? Se aproximaram, né? Como não havia acontecido há muito tempo, tá? Pra quem não sabe, o FIFA rompeu com a Yale, tá? Agora, Yale é Yale FC e FIFA até então seria FIFA 2K, tá? Que seria o novo game do FIFA, tá? Mas, por enquanto que o novo game do FIFA não sai, eles estão usando aí o eFootball, tá? Teve agora um mundial, foi mundial agora? Foi, acho que teve um mundial agora, recentemente, né? Falamos com vocês aqui. E, em dezembro, chega a Copa do Mundo, ao que tudo indica, tá? Do FIFA usando o eFootball, né? Desse FIFA e Yale. Tá? E com toda certeza a Konami não tá dando nada de mão beijada para o FIFA, tá? Muito provavelmente ela deve ganhar alguma coisa aí também, tá? Como, por exemplo, aqui, manos, já chegou novos jogadores aí na última atualização, tá? Chegou aí o Berbatov, né? Ainda não veio para o game, tá? Mas já tá no banco de dados, tá? Além do Berbatov, o Borjan Krik, ou Krik, enfim. E temos o Makai, tá? Chegou pelo Bayern de Munique. Além do Makai, chegou aí o Arda Tchurran também no banco de dados. Tá? E como vocês podem ver, mano, já tem poucos nomes para estar usando aí para boxe, tá? Então, essa boxe agora da semana vai usar aí o Rosic, o Cantona e o Owen. Então, note que tem quase nomes mais nenhum aí, né? Dida e o Costa Curta já foi, né? Só tem aqui o Eto'o, né? Assim, do que a galera provavelmente vai em busca, né? Eto'o, Lan, Cannavaro e o Schmeichel seria os quatro mais votados. E, com certeza, chega mais novos jogadores, tá? Aqui vai uma lista, mano, para vocês aí, dos jogadores que a grande maioria de vocês mais espera chegar no game, tá? Primeiro, eu vou falar para vocês aqui os que eu imagino chegar no game mais fácil. E, com toda certeza, a grande maioria de vocês estão esperando, tá? Um deles é o Robin, beleza? Para mim, o Robin, nas próximas atualizações aí, deve chegar, né? Já temos o Ribéry. Então, acredito que o Robin deve estar se aproximando aí para estar chegando no game, tá? Temos aqui também o Griezmann. Já temos a carta do Griezmann, Big Time. Não se esqueça disso, né? Épica Big Time. Então, para trazer ele uma épica normal, entre aspas, também seria nada difícil, tá? Trazer o Antoine Griezmann, beleza? Crespo. Também acredito que pode estar vindo aí. Lembrando que alguns desses pode ser que tenha parceria com a EA. Eu vou falar com vocês aqui já, já, tá? Schweinsteiger, também acredito que pode estar pitando aí no game, beleza? Metsu Ozzyl, na mesma pegada aí do nosso queridíssimo Garrett Bale, tá? Podemos ter aqui um dos maiores ídolos da Internacional, o Faquete, tá? Além, é claro, do Zanetti, que vocês esperam aí há muito tempo mesmo aí. O Zanetti, tá? Stan, muitos de vocês esperam também, mas eu apostaria numa versão do Stan pelo nosso queridíssimo Manchester United, tá? A minha aposta do Stan seria pelo Manchester United, beleza? Manuel Neuer, também seria um forte candidato. Nem que seja uma versão big time, tá, mano? Acredito que o Neuer pode estar pintando, beleza? Thierry Henry, também é um forte nome aí para estar pintando. E John Terry, hoje o John Terry, perdão, ele é embaixador do FIFA EI, né? Que é o que está em parceria aí com a nossa queridíssima Konami, tá? Que é o que está usando agora aí a imagem do EFootball. Vou estar aí fechando aqui o redondo, tá, mano? Esse aí é o que eu mais aguardo estar chegando aí no game, nos próximas atualizações, tá? Agora, um que a grande maioria de todos vocês aí estão esperando. Já vou falar logo aqui, ó, dele, tá? Ronaldo Fenômeno, beleza? O Ronaldo, galera, não vem, por quê? Porque o Ronaldo, esse eu sei que ele tem parceria com a Yale, tá? Então, o Fenômeno, ele tem parceria com a Yale, galera. Então, é praticamente impossível, beleza? O Fenômeno está vindo aí, tá? O outro é o Zidane. Esse, eu realmente não sei se a parceria dele é com a Yale ou com o FIFA, tá, mano? Então, quem já joga FIFA aí há mais tempo e conhece um pouco mais, comenta se essa parceria dele é com o FIFA ou com a Yale, mas é um jogador que muitos de vocês, com certeza, estão esperando, tá? Assim como o Ibra Cadabra, acredito que muitos de vocês estão esperando uma cartinha do Ibra, né? Tanto pelo Mila ou pelo nosso queridíssimo Manchester United, beleza? Pode estar voltando aí, sim. Sérgio Ramos, esse até eu estou esperando, uma versão aí do Sérgio Ramos brabudo, tá? E o novo jogador aí, Suki, beleza? Jogou pelo Real Madrid aí. Também é um forte candidato que vocês, ou a grande maioria, estão esperando, tá? Deus Bruini. Também seria um candidataço aí para a grande maioria de vocês esperando uma carta dele muito braba. E o Jankos Lovski. Esse aí é da mesma aba ali do Máximo Odo que chegou recentemente aí no game, tá? Temos aqui o Kite. Pô, ele está voltando para o game, se eu não me engano. Ele já foi lenda no game, tá, mano? No PES, se eu não estiver enganado, tá? Caso eu não esteja enganado, ele já foi lenda no PES, o Kite, tá? Bob Shalton, para a resenha, né? Não tem jeito. Imagina, galera. Imagina o ataque Bob Shalton e o Hendrick aí no time de vocês. Como não seria a resenha aí no EFUT, bem, mano? Imagina essa resenha, imagina esse ataque, tá? E fechando aí com o papai, galera. Papai também é aquela situação parecida com a do fenômeno, tá? Ele já era para ter até usado, né? A Konami não usou ele na Copa do Mundo. Foi na Copa do Mundo? Não, na Eurocopa, né? É, porque o Cristiano agora, ele é dono do FL, que é praticamente concorrente. Praticamente não, né? É um concorrente da Konami, tá? E o Cristiano não vem por essa questão. Ele não é mais embaixador do EFUT, tá? No futuro pode voltar parceria, ele pode voltar e estar sendo embaixador, tá? Mas hoje não teremos o Cristiano Ronaldo, tá? Mano, então muitos nomes chegaram já no game. Churran, já chegou Tchavchenko, já chegou Canavaro, chegou... Ai, mano, agora foge até os nomes da galera. O Verón, recentemente. Então, mano, com certeza, novos jogadores chegarão. Isso aí é alguns nomes para vocês ficarem ligados e não ir gastando. Talvez você seja fã de um desses jogadores aí, né? É melhor você esperar esses jogadores aparecer aí, ao invés de ficar gastando aí à toa, né? Então, fiquem ligados aí nos próximos vídeos aqui do canal. Uma atualização hoje, sexta-feira, vai ter um Corujão, tá? Porque vai ter uma atualização. A Korana vai nos informar a respeito das atualizações aí. Então, vou estar trazendo aqui um Corujão Zovski aqui para vocês, tá? Então, aqui não, né? Lá no canal Barão das Lais. Segue lá. Beleza? Comenta qual jogador você mais espera aparecer por aí, tá, mano? Eu, particularmente, Sérgio Ramos e o Thierry, eu ficaria muito feliz. Tamo junto e é nóis. Aquele abraço e valeu, galera. Até o próximo vídeo, hein? Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.